Hey, meu nome é Jeff Yolibn, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e galera, a seguinte Dessa vez trago para vocês os buffs e nefs da atualização 3.2 do Vanglory Nessa atualização teremos aí 3 novas skins e teremos também uma nova heroína Ainda não posso afirmar se teremos aquele sistema de recompensa por rank agora nessa temporada A Suprema Mega Corp ainda não soltou mais notícias sobre esse assunto, mas assim que eu tiver irei trazer aqui para o canal sem dúvida alguma Sem mais enrolação vamos direto para a primeira mudança dessa atualização, começando pela Alpha Seguinte, a sua saúde de reinicialização que é o seu bônus heróico teve uma pequena mudança, digamos que um balanceamento Ele era de 500 a 2.800 e passou para 600 a 2.600 Falando de uma forma simplificada é o seguinte, essa saúde da reinicialização acabou agora sendo aumentada nos níveis iniciais e reduzida nos níveis finais Dessa forma teve um balanceamento, já sua primeira habilidade teve a taxa de arma reduzida de 80% para 60% Sendo assim, essa habilidade sua primeira skill teve um nef Mas não para por aí, sua segunda habilidade teve o dano por pilha também reduzido Antes era de 12 por nível, além de 18% no último nível Agora caiu para 11 por nível, além de 15% no último nível Sendo assim, a Alpha teve um nerf nessa atualização na sua primeira e segunda habilidade Já o seu bônus heróico teve um balanceamento Baron, o Baron teve apenas uma mudança no seu atributo que foi do poder de arma base maior Que foi de 71 a 108 para 71 a 130 Então acabou aumentando um pouquinho mais Então nesse caso o Baron teve um pequeno buff, mas foi bem pequeno mesmo Foi apenas no seu atributo ali e não foi um grande aumento assim Então ele continua quase a mesma coisa ali, teve apenas uma pequena melhoria no seu atributo Fortress, o Fortress também teve algumas mudanças Como vocês sabem, o Fortress é um excelente herói Tanto na Jungle como de suporte Eu estava jogando bem com ele como suporte Estava dando para agressivar demais O poder do Fortress como suporte é exatamente esse Agressivar, fazer com que sua equipe tenha poder de engage Na Jungle também ele estava absurdamente forte Apesar dele ter sofrido o nerf Muitas pessoas estavam considerando ele um herói descartável Mas é aquilo que sempre falo aqui nos vídeos de buffs e nerfs Você não tem que observar apenas se o herói teve um buff e o nerf Você tem que observar qual foi esse buff e qual foi esse nerf No caso aí do Baron foi um pequeno buff Então ele não está absurdamente forte Não vai mudar tanto assim no herói Mas agora essa mudança aqui no Fortress Talvez aí complique um pouquinho a situação Porque a mudança foi o seguinte O número de golpes para ativar o dano bônus Da sua segunda habilidade acabou aumentando Era 6, agora partiu para 7 Então já dificultou um pouquinho Além disso o tempo de recarga dessa habilidade nos 4 primeiros níveis continua a mesma coisa Porém no último nível acabou aumentando Isso aí no último nível aumenta 1 segundo no tempo de recarga dessa habilidade Então é mais um nerf aí no Fortress Na sua segunda skill teve 2 nerfs no caso No tempo de recarga no late game e também no número de golpes necessários para ativar o dano bônus Mas não para por aí, a sua ultimate também teve algumas mudanças que foi na saúde dos lobos Antes era de 400, 600 e 800 Agora é de 300, 450 e 600 Então caiu bastante Esse sim foi um grande nerf Vai dificultar bastante a vida do Fortress A sua segunda skill e a sua ultimate sofreram um nerf nessa atualização Agora vamos falar dele, Gamp Jow, isso aí o Bocão Ele teve a seguinte mudança que foi na sua primeira habilidade O dano bônus por pilha acabou tendo uma pequena redução Isso aí na verdade foi uma grande redução em todos os seus níveis acabou caindo Então sua primeira habilidade teve aí um nerf no dano bônus por pilha Porém essa não foi a única mudança nessa habilidade A taxa de cristal por pilha acabou subindo Foi de 20% para 25% Então podemos considerar que o Gamp Jow teve um balanceamento Isso aí, ele teve um balanceamento apenas na sua primeira habilidade, beleza? Lembrando mais uma vez, só sua primeira habilidade teve mudança que foi um balanceamento, beleza? Não foi o herói no todo Não foi todas as suas habilidades que tiveram mudanças apenas na sua primeira habilidade É bom lembrar isso porque tem muita gente que fala assim Jeff, você poderia publicar uma imagem na sua página do Facebook, no Twitter Só dos buffs e nerfs, eu não faço isso Por que não faço isso? Porque é muito importante que a pessoa saiba qual foi a mudança Para saber se aquele herói irá continuar no meta ou não Então é muito importante você saber quais foram as mudanças Vamos lá, agora vamos falar do Idris O Idris teve mudanças apenas no seu bônus heróico, beleza? A taxa de cristal do ataque básico caiu de 80% para 75% Além disso, o dano de cristal bônus acabou tendo uma pequena mudança Onde ele acabou caindo no early game, no início do game Ele era de 30% a 85%, agora foi para 19% a 85% Sendo assim, o Idris teve um nerf nessa atualização Jolie, a mudança foi na sua segunda habilidade A perfuração acabou subindo, antes era de 5% a 10% Agora é de 10% a 15% Sendo assim, a Jolie teve um buff nessa atualização Kestrel, a única mudança foi na sua primeira habilidade O dano base acabou sendo reduzido Isso aí, acabou sendo reduzido o dano básico no último nível E a taxa de cristal acabou caindo também Antes era de 140%, agora foi para 135% Sendo assim, a Kestrel teve um nerf nessa atualização Lince, o seu atributo de saúde acabou subindo um pouco Além disso, sua primeira habilidade teve uma mudança O atraso ao errar o alvo mudou Acabou caindo esse tempo De 1.0 para 0.7 Sendo assim, o Lince teve um buff nessa atualização Petal, essa heroína teve uma grande mudança Na verdade, ela foi renovada Saca só a mudança Ativar essa habilidade irá enviar os munhos mais próximos em direção ao local selecionado Ele explodirá após 1.2 segundos Além disso, a taxa de cristal de cura dessa habilidade foi de 30% para 60% Então acredito que essa mudança foi um buff Reza A taxa de cristal do seu bônus heróico acabou sendo reduzida de 120% para 115% Então Reza teve um nerf no seu bônus heróico Rona O seu atributo de poder de arma acabou tendo uma redução no Holy Game no início do jogo Porém, no final do jogo continua a mesma coisa Nesse caso, a Rona teve um nerf Mas não foi um grande nerf Assim, a Rona vai continuar forte sim Toma muito cuidado com essa heroína Samuel Seguinte, seu bônus heróico teve uma mudança A cura era de 30% a 200% Agora é de 20% a 200% Sendo assim, ela foi reduzida no Holy Game Teve um nerf Além disso, sua segunda habilidade Teve o tempo de recarga aumentado Então já foi outro nerf A mudança foi o seguinte Antes era de 20% por nível Agora é de 23% por nível Resumindo Samuel teve um nerf na cura do seu bônus heróico E no tempo de recarga da sua segunda habilidade Scarf Saca só as mudanças do dragãozinho Vamos começar falando sobre sua segunda habilidade Taxa de cristal do dano da ignição foi de 50% para 110% Foi uma grande mudança Mas como a vida é uma montanha russa e tem seus altos e baixos Saca só essa mudança na mesma habilidade Taxa de cristal do dano por segundo acabou tendo uma redução Era de 130% e caiu para 80% Sendo assim, essa habilidade teve aí um balanceamento Além disso, a sua ultimate teve o dano aumentado Isso aí foi um bom aumento Esse aumento foi nos níveis finais Resumindo, o Scarf na sua segunda habilidade Teve um balanceamento e sua ultimate teve o dano aumentado no late game Sendo assim, o Scarf teve um buff nessa atualização Agora vamos falar da Sky Começando pelo seu atributo O alcance do ataque automático acabou subindo Era de 6, foi para 6.1 Sendo assim, seu atributo teve um buff Além disso, sua primeira habilidade Teve o dano contra não-heróis e estruturas aumentado Ele foi de 75% para 100% Para finalizar nessa mesma habilidade A taxa de cristal acabou sendo reduzida De 160% para 150% Então, essa sua primeira habilidade Teve aí uma espécie de balanceamento para buff No todo, ela acabou tendo buff por conta do seu atributo Mas foi um buff aí considerável Não foi tão absurdo assim Resumindo, o ataque automático dela agora tem um alcance maior Além disso, o dano para farmar e para levar estrutura Foi melhorado E a taxa de cristal caiu um pouco Agora vamos falar do Taka Começando pelo seu bônus heróico Saca só a mudança O dano bônus, que era de 50 fixo Agora mudou Ele foi de 30 a 63 Sendo assim, ele vai aumentar por nível Ficando no late game com mais dano do que ele tinha anteriormente E menos dano no early game Então não será mais 50 fixo Ele será de 30 a 63 Nesse caso, essa foi uma mudança Sua habilidade A também teve uma mudança O dano base foi reduzido no late game Acabou caindo um pouco Além disso, a taxa de cristal subiu Foi de 80% para 110% É muita coisa Sua ultimate também teve algumas mudanças O dano base foi diminuído em todos os níveis Porém, a taxa de cristal do sangramento Subiu de 50% para 65% Sendo assim, ele teve um nerf na sua primeira habilidade E na sua ultimate no dano base Porém, teve um buff na taxa de cristal da primeira habilidade E também na taxa de cristal do sangramento Além disso, teve um balanceamento aí No seu bônus heróico É muito difícil afirmar se essas mudanças foram negativas ou positivas Eu não vou me arriscar muito Vou considerar isso aqui um balanceamento, beleza? Porque foi retirado de um lado e acrescentado no outro Agora vamos falar do Tony Ele teve uma mudança apenas na sua primeira habilidade Foi a seguinte O dano de arma foi reduzido Então teve um nerf Porém, a taxa de arma subiu Foi de 30% para 40% Então esse herói acabou tendo um balanceamento De certa forma, não dá para considerar isso um nerf Apesar que eu estava esperando um nerf Bem pesado aí, pelo menos para o Tony Porque ele realmente está bem chato Muito forte, causando bastante dano Essa mudança aí vai balancear um pouco mais o herói Porém, não chega a ser um nerf Já que essa taxa de arma acabou subindo De 30% para 40% Sendo assim, irei considerar o Tony como um balanceamento Agora vamos falar da Varya Com ela aconteceu quase a mesma coisa que com o Tony Foram as mesmas coisas que acabaram com mudanças Só que a mudança foi invertida aqui O dano base acabou subindo Já a taxa de cristal foi reduzida Então a Varya também teve um balanceamento Então é isso, jovens Esse foram os buffs e nerfs da atualização Cara, vocês não fazem ideia como deu dor de cabeça para fazer esse vídeo Parece que não, porque ele foi bem curto E está bem organizadinho aí, bem ditado para vocês Mas galera, seguinte Minha placa de vídeo está com defeito Ela está esquentando muito O computador desligou 3 vezes durante a gravação desse vídeo Eu acabei perdendo várias e várias gravações Eu já tinha gravado uma vez Totalmente no finalzinho O computador acabou desligando E agora como forma de improviso Porque brasileiro é desse Se não improvisar, não é brasileiro Eu peguei um ventilador Praticamente coloquei dentro da CPU Meu parceiro, abri a CPU Aqui embaixo está um barulho chato Que ficou durante toda a gravação Vocês devem estar ouvindo Mas sem dúvida alguma Vou editar para tirar esse barulho de fundo E trazer uma qualidade boa De áudio aí para vocês Beleza? Mas coloquei um ventilador aqui Para fazer com que minha placa de vídeo não esquente E poder trazer esse conteúdo aqui para vocês O mais breve possível E galera, seguinte Vocês curtiram esse vídeo? Quer mais conteúdo desse tipo aqui no canal? Ganca o joinha e compartilha também Esse vídeo com os seus amigos Se você é novo aqui no canal Clica no botãozinho de inscrever-se Aqui na descrição tem todas as redes sociais aqui do canal Bom galera, vou ficando por aqui Até a próxima E hoje à noite às 20 horas tem live 8 horas da noite tem live aqui no canal Acredito que nesse momento Quando você está vendo esse vídeo A live já pode estar rolando Então fica ligado Olha aí no canal se a live está 1 Porque a partir das 20 horas A partir das 8 horas da noite Tem live de Vinglory aqui no canal Então é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau